Oi, meus amores, mais um trabalhinho hoje, olha, um trabalhinho já pronto, tá? Uma blusa, olha, uma blusa, um croppedzinho, olha só, é, confeccionado no ponto rede, olha que lindo esse ponto, tá? Ponto facílimo de fazer, tá? É só ponto alto, quatro correntinhas, ponto baixo, não, ponto, é, ponto alto, quatro correntinhas, ponto baixo, é, quatro correntinhas, ponto alto, e assim por diante, ele é feito sempre com quatro correntinhas no próximo ponto alto, depois mais quatro correntinhas no próximo ponto baixo, e aí ele fica parecendo rede, olha, aí eu pus o nome de ponto rede, olha, ficou igualzinho a rede, tá? Então, eu dei o nome de ponto rede, mas aí eu comecei, assim, do nada, né? Comecei do nada, como quem não quer nada, e saiu aqui essa blusinha aqui, olha, esse croppedzinho, coloquei uma florzinha pra dar um destaque, tá? Olha só. Gostei do resultado, tá? E, e o, e o, a manguinha, eu fiz só em, naquele ponto de espaço, olha, com uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, é, a manga três quartos, tá? Fiz, fiz aqui, olha, uma carreirinha de ponto baixo, a manga três quartos, olha, e no final, só pontos altos, olha, cinco pontos altos, um ponto baixo, cinco pontos altos, um ponto baixo, olha só, aqui no decote também foi só assim, ó, cinco pontos altos, um ponto baixo, na parte de baixo também foi, olha, cinco pontos altos e um ponto baixo. E aí ficou essa lindeza, olha, vou virar assim pra vocês verem melhor, olha, ficou essa lindeza de trabalho, tá? Gostei, a manguinha três quartos, tá ideal pra usar agora, nessa época, assim, olha, bota com, de repente, uma blusa de manguinha por baixo, olha, fica lindinho, né? Aí eu vou mostrar pra vocês o outro trabalhinho também que eu executei, tá? Só um minutinho. Olha só, meus amores, aqui é a segunda peça, olha, é um croppedzinho também, tá? Ó, é, feito com sobras, tá? Aqui eu usei sobras de amigurum, de linha da amigurumi, de linha Anne, de Camila Fashion, todas as sobrinhas, eu não posso ver sobras, eu não fico com sobras por muito tempo, tá? Eu tô sempre inventando alguma coisa pra fazer com as sobras, tá? Olha. Olha só. Tudo feito com as sobrinhas de linha, que a gente também não pode desperdiçar nada, né, gente? Então, temos que aproveitar tudo, porque tá tão caro pra comprar. Então, gente, eu aproveito todos os fios, todas as sobrinhas, eu aproveito, quando sobra um pedaço que não dá pra fazer nada, eu guardo, faço costura, quando eu preciso de costurar alguma coisa, eu uso, tá? Não pode desperdiçar, porque tá complicado pra comprar, né? Sem contar que, às vezes, a gente nem sempre acha aquilo que a gente precisa. Mas ficou assim também, o croppedzinho colorido, olha. Croppedzinho colorido, feito com sobras, olha, amarradinho aqui na parte de baixo. Então, essa foi a apresentação do trabalho, tá? De hoje, dessa semana. Espero que vocês gostem desses dois croppedzinhos que eu fiz aí, ok? Muito obrigada pela sua atenção, por sua companhia. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.